Música O tema dessa mensagem é Métodos e Santidade Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem para os meus irmãos, cada um receba no seu coração a parte que lhe cabe tenha a vida transformada pelo Senhor, obrigado pelos teus ensinamentos, pelas instruções em nome de Exua, é o que eu lhe peço, fica conosco, já se faz tarde Bechim Chua Mashiach, abre os olhos do entendimento do nosso coração é o que eu lhe peço, Bechim Chua Mashiach, que assim seja Tema dessa mensagem, Métodos e Santidade O homem, ele criou muitas técnicas para conviver socialmente nessa terra com ensinamentos sobre etiquetas, com regras e normas estabelecendo comportamentos socialmente aceitos em diferentes ocasiões baseando-se no trato de formalidades em momentos cerimoniais ou até mesmo em situações mais comuns atualmente temos a nossa disposição treinamentos em relacionamentos seja para lidar com pessoas comuns no nosso dia a dia ou com pessoas de temperamentos difíceis temos treinamentos em atendimentos treinamentos em marketing entre tantas outras coisas semelhantes nós mesmos temos apresentado estudos e recomendado literatura sobre a comunicação não violenta existe pessoas não crentes profissionais em relacionamentos sociais psicólogos que utilizam estes mesmos materiais seguindo métodos para atingir um objetivo atingir o alvo que eles desejam seja na resolução de algum problema de algum trauma psicológico psicológico seja para propagar a pacificação em algum conflito social seja no gerenciamento de conflito entre outras coisas eu acredito que todos estes métodos que conduz alguém a se tornar melhor são importantes são válidos acredito que é muito importante conhecermos os nossos processos internos e respeitar os processos de outras pessoas porém observo que podemos reconhecer mudanças em nossas vidas que estão relacionadas apenas aos métodos como as técnicas que aprendemos e aplicamos no nosso convívio social mas nós não temos como atribuir nenhuma espiritualidade a estes métodos a estas técnicas Arua Hakodesh nos ministrou nessa semana que métodos como estes não podem transformar o coração de uma pessoa e quando a pressão vier e ela virá aquilo que está por baixo dos métodos aquilo que está por baixo das técnicas vai emergir de dentro para fora de cada um de nós e qual será a nossa reação diante dos grandes desafios que estamos ainda para enfrentar medite nisto mais uma vez é bom nos conhecermos é bom tratarmos uns aos outros com educação e termos respeito mútuo porém isso não nos fará conhecermos melhor a Hashem ou conhecermos melhor a Yeshua e ter o desejo de imitá-los naquilo que fizemos fizermos utilizar métodos e técnicas para desenvolvermos um bom relacionamento social não produz na nossa vida transformação para sermos santos como Hashem é santo ou termos através da nossa vida os frutos esperados por Hashem da Rua Hakodesh entendam esses métodos essas técnicas são importantes em suas boas utilidades mas o que Hashem espera é que investamos tempo para conhecer Yeshua e nos empenharmos para sermos a cada dia cada vez mais parecido com o nosso Senhor e Salvador porque se permanecermos apenas no desenvolvimento da nossa vida através dos métodos sem um relacionamento com o Senhor podemos acreditar que estamos sendo transformados na nossa essência podemos acreditar que estamos crescendo em graça em confiança quando na verdade podemos estar presos em coisas em situações das quais Hashem através de Yeshua deseja nos libertar podemos continuar presos ao medo nos sentimentos de rejeição que tem assolado as pessoas nessa terra confiantes no poder do maligno e pior desconfiando das ações de Hashem desobedecendo as instruções desobedecendo o chamado que nos foi feito para vivermos em santidade de vida ou até mesmo o chamado para despertarmos para a verdade de Hashem gostaria de dar um exemplo que recebemos Darua Hakodes sobre a aplicação do método da técnica eu não sei tocar nenhum instrumento musical também não tenho voz afinada para cantar mas eu admiro todas as pessoas que desenvolveram essas habilidades musicais eu vejo as crianças cantarem e tocarem aqui coisa tremenda fico impressionado com todas as expressões vocais e habilidades que são apresentadas nesta casa diante de Hashem diante do Mashi Yeshua e de todo o exército que está no céu em todos os serviços realizados aqui entretanto podemos encontrar pessoas também talentosas utilizando suas habilidades no meio circular na composição interpretação de canções que podem em alguns casos até ferir os preceitos que recebemos de Hashem para conduzir a nossa vida principalmente em santidade o método e a técnica geram resultados todas as pessoas que aprenderam a tocar um instrumento musical ou mesmo a cantar os que têm habilidades dons e talentos uma boa voz utilizaram de alguma forma algum método alguma técnica seguiram padrões regras estabelecidas para conduzi-las nessa arte mas isso não pode aperfeiçoar alguém em amor ou libertá-las de situações de medo situações como pecado entre outras coisas podemos presenciar circularmente bons músicos mas quem não estiver disposto a ter uma vida separada ser santo diante de Hashem não terá como agradá-lo não terá como entrar na presença de Hashem ainda que sejam extremamente habilidosos nessa terra somente através da santidade do amor é que alguém talentoso pode entrar na presença santa e tocar o coração de Hashem e neste ponto a vida de todos em uma congregação em santidade poderão ser igualmente elevadas na presença de Hashem para serem tocadas e receberem as ministrações provenientes do Senhor como no Terrelim Salmos 133 que nos ensina que o óleo desce sobre a barba de Arharon e depois segue para todo o seu corpo essa santificação se espalha por todas as pessoas que estiverem elevadas na presença do Senhor entendam também que se por algum motivo estivermos com a nossa atenção presa em outras coisas presa em problemas sem estarmos devidamente santificados podemos até entoarmos um cântico ainda que espiritual podemos seguir um método uma prática apenas religiosa mas isso afetará o nosso relacionamento com Hashem que nos advertiu também sobre isso descrito em Isaias Isaías capítulo 29 versículo 13 14 então Adonai disse uma vez que estas pessoas se aproximam de mim com palavras vazias e a hora que me conferem perdão e a honra que me conferem não é verdadeira pois de fato mantém o coração longe de mim e o temor de mim é apenas uma mitzvah de origem humana portanto continuarei atordoando estas pessoas com coisas espantosas e maravilhosas até que a sabedoria dos sábios se desvaneça e o discernimento de seus entendidos sejam ocultados irmãos é muito fácil estarmos em um ajuntamento para atendermos uma necessidade social quando conhecemos os métodos e as técnicas necessária para participarmos desse ajuntamento e passarmos uma imagem para outras pessoas de que somos espirituais o difícil é estarmos diante de achem com todo nosso coração alma entendimento e força separados em santidades através de chua com o nosso tempo tempo e pensamento separados com exclusividade para o senhor onde realmente somente a chamo seja o nosso propósito e objetivo o método poderá até ser usado de algum modo em algum momento mas não pode ser o nosso objetivo final diante de hacham que deseja ter o nosso coração em santidade deseja de nós dedicação para com ele e quando isto ocorrer estaremos sendo elevados em um outro nível para experimentarmos na nossa vida a verdadeira e duradoura transformação o senhor habitará em nós em outras vidas poderão ser tocadas pelo senhor através da nossa vida esta santificação nos traz transformações que vão muito além do tempo que estamos no serviço a hacham será no profundo do nosso coração e estará conosco em todos os lugares e situações desenvolveremos o amor perfeito proveniente de hacham com temor e assim seguiremos recebendo mais e mais da presença de hacham para sermos luzes nessa terra em trevas o princípio da sabedoria é o temor de hacham e isto floresce nas nossas vidas quando a nossa santificação se torna verdadeira diante dele quando nos separamos para ele quando hacham se torna realmente importante para a nossa vida do contrário tudo que nos restará será apenas uma aparência estruturada sobre algum método a passagem que lemos no livro de Shaiá Isaías capítulo 29 versículo 13 e 14 é citada em dois lugares diferentes na habilidade da Shá no livro de Matiteá Mateus capítulo 15 versículo 8 e 9 e no livro de Marcos capítulo 7 versículo 6 e 7 ambos descrevem a repreensão de uma xerexua para com os puxinhos fariseus que eram os mentores dos métodos das regras e convenções naquela época porém sem amor sem temor sem nenhuma santificação o método sempre será apenas um método sem nenhum poder de mudar o nosso coração sem poder de nos elevarmos na presença de Hashem sem nenhum poder de tocar o coração do Senhor os fariseus tornaram apenas pessoas religiosas e com isso seus corações foram endurecidos em seus serviços em seus pastoreios em seus ensinos ao povo de Israel porque faltou santificação e por consequência o amor procedente de Hashem irmãos como é fácil errarmos o alvo essa santificação é a porta de entrada para que vejamos a Hashem e somente vendo Hashem é que poderemos desenvolver o amor uns pelos outros do contrário tudo que nos sobrará será apenas os métodos que são importantes mas que não tem nenhum poder de mudar a nossa vida o nosso coração na nossa essência no profundo do nosso ser com efeitos duradouros eu estou lutando por transformação que flua sobre a vida das pessoas não importa qual seja a situação não haverá mais indignação não haverá mais tristeza rancores mágoa raiva ódio entre tantas outras coisas ruins que tem sido propagadas nessa terra utilizando apenas o método seremos apenas pessoas adestradas na condução de um objetivo e isto não tem nenhum poder de salvar a alma de ninguém pense nisto a palavra que mencionarei foi dita por Exu agora não para os fariseus mas para o povo de Israel do qual nós fazemos parte Matitchau Mateus capítulo 13 versículo 14 15 isto é nele se cumprem a profecia de Shaiar que diz vocês sempre ouvirão mas nunca entenderão ainda que vejam jamais perceberão porque o coração desse povo tornou-se insensível com seus ouvidos quase não ouvem e seus olhos estão fechados para que não vejam com os olhos ouçam com os ouvidos entendam com o coração e façam texuvá para que eu os cure o povo de Israel deixou seus corações serem endurecidos devido a grande pressão e opressão sob a pesada mão de Roma com perdas mortes obrigatoriedades estranhas pesados impostos entre tantas outras coisas ruins provenientes provenientes do império romano muitos naquela época não puderam ser salvos viam o machia e ouviam as suas palavras de bom grado mas não as compreendiam pesa em meu coração que o mesmo não se repita conosco precisamos precisamos ser cautelosos para não deixarmos que os nossos corações sejam endurecidos pelas situações que estamos vivendo e outras piores que virão porque nenhum endurecimento pode ser justificado em relação a nossa vida espiritual oro para que cada vida aqui ouça e compreenda a advertência que Hashem tem trazido para as nossas vidas para nós fecharmos hoje participaremos do saudade Mashiach Yerua Hakodesh clama a esta congregação a todos que estão conosco nesse momento aqui presentemente e nos mais diversos lugares remotamente despertem para que Hashem ilumine a sua vida eu confio que todos nós poderemos receber tiaras de ouro na nossa fronte com escrito santidade a Hashem mas a escolha é pessoal e individual iluminados por Hashem para expressarmos a representarmos a presença do Senhor nesse mundo com toda a nossa força com sinceridade nos nossos corações e alegria então nossos lares serão completamente transformados o medo o medo não terá mais espaço para agir na nossa vida irmãos estamos entrando em um período estranho e cada vez mais obscuro em toda a terra espiritualmente com efeitos físicos sobre a vida das pessoas um período no qual não temos nenhum registro anterior sem a rua Hakodesh será impossível passar por esse tempo é tempo de deixar de brincar de sermos crentes e nos tornarmos crente de verdade diante de Hashem esse tempo chegou e é agora o meu desejo já que cada um de nós desenvolvamos experiências próprias e sobrenaturais com a chama mas eu não posso tomar decisões por nenhum de vocês eu só posso decidir por mim porque isso é pessoal e como eu comentei é intransferível posso ter o desejo de mudar minha própria vida para me tornar uma pessoa melhor para Hashem mesmo em meio a este mundo em caos ainda assim para eu conseguir ter sucesso precisarei da ajuda da Rua Hakodesh eu sei que há muito sofrimento na terra muito sofrimento nas nossas vidas cada pessoa hoje está passando por algum tipo de aflição nesse momento eu sei disto mas nossas dores não podem ser motivo para vivermos uma vida de aparência sem santidade para com Hashem eu acredito que hoje estamos muito mais próximo do que de encontrarmos uma xerixua do que ontem e gostaria que levassem a sério esta declaração é muito importante avaliarmos a nossa própria vida e descobrir como Hashem nos vê é importante que sejamos cordiais amigáveis e servos uns dos outros mas melhor que isto é investir tempo para conhecer a Hashem e ser o que ele tem para que sejamos nessa terra amar a ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmo como ele ordenou e fazermos isso com todo o nosso coração mais uma vez eu repito é importante desenvolvermos métodos porém mais importante que isso é desenvolvermos a nossa santidade que tomemos da força de Hashem para sair da aparência e seguirmos na luz da verdade que cada um de nós escolhamos viver nessa verdade escolher viver na presença de Hashem em santidade em nome de Yeshua Senhor nosso Pai damos graça a ti mais uma vez tenha liberdade como eu tenho pedido nos faça saber tudo aquilo que nós precisamos desvencilhar nos ajude a tomar da tua força e fazer paz com o Senhor desenvolver em nós a santidade é o que eu lhe peço fica conosco nós dependemos e carecemos e confiamos no Senhor nos ajude a seguirmos um dia de cada vez de pé vestido com vestes limpas cabeça erguida sobre a rocha sólida que encheu o nosso Mashiach 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 Obrigado.